Olá, Olá, boa noite, está no ar mais um Plano de Jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta quarta-feira. Dupla Grenal define seu destino esta noite na Copa do Brasil. Lá, Jadense e Avenida fazem seu primeiro jogo pela semifinal da divisão de acesso. Liga de Futsal entra na sua última rodada do turno e o dia do desafio pelo Estado. Na noite desta terça, a Liga Gaúcha de Futsal abriu a sua quinta e última rodada de jogos do turno. Confira as partidas e a classificação agora na tela. Em Venâncio Aires, a Açoeva não fez valer o fator casa e perdeu para a Azife de Ibirubá por 3x1. Na noite de hoje, os jogos começam às 8h15 da noite. A AES de Sobradinho recebe a Alaf de Lajeado. E em Tapera tem América e Atlântico. Uma vitória dos visitantes bota o time de Erechim na liderança isolada da competição. Na classificação, a Azife de Ibirubá lidera com 10 pontos. A Açoeva vem em segundo com 9. Ambos estão com um jogo a mais por terem jogado ontem. O Atlântico vem em terceiro com 9 também e se vencer vai a 12. A América está em sexto com 6 pontos e se vencer encosta nos líderes. A AES tem 5 pontos. Ainda não pontuaram no torneio da Abelki, de Boa Vista do Buricá e o Flores da Cunha. Agora sim, Campeonato Brasileiro de Futebol. Jogando diante da torcida Chavante, o Brasil de Pelotas conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. O adversário foi o Náutico. O Brasil foi em busca da vitória desde o começo do jogo, levando perigo à meta pernambucana e agitando o torcedor Chavante no Bento Freitas. Aos 22 minutos em cobrança de falta para dentro da área, Bruno Lopes cabeceia. O goleiro defende e no rebote Wagner marca o seu primeiro gol com a camisa do Brasil, para a festa na nação rubro-negra de Pelotas. O Náutico até que tentou, mas foi o Brasil quem ampliou na segunda etapa. Nem recebeu na entrada da área e chutou sem chances para o goleiro Jefferson. Brasil assumindo a 11ª posição 2. Náutico na vice-lanterna 0. Hoje também é dia de bola rolando nos gramados do interior gaúcho. E é pela semifinal da divisão de acesso do gauchão. Lajadense e Avenida fazem o primeiro confronto daqui a pouco, às 8 da noite, em Lajado. Semifinais da divisão de acesso do gauchão. Agora são 180 minutos que dividem quatro times de duas vagas para a primeira divisão. Lajadense enfrenta hoje o Avenida no primeiro jogo. 90 minutos decisivos. Preparação que seguiu firme nos últimos dias. A gente deu sequência na preparação da semana passada, até porque o jogo estava marcado para sábado. No final, em virtude das chuvas, a gente teve que transferir para quarta-feira. Não teve muito tempo também, até em função do campo, está encharcado ainda. A gente passou algumas informações, fez alguns ajustes, treino curto para a gente colocar em prática o que a gente quer que a equipe execute no jogo. A gente já enfrentou a Avenida na pré-temporada, mais ou menos tem uma ideia de forma de jogar. A gente acompanhou eles também. Dois times com campanhas parecidas, que têm um único objetivo. Subir para a Série A do gauchão. A gente tomou menos gols e eles fizeram um pouquinho mais de gols que nós. Então, na pontuação geral, é um ponto de diferença. Por isso que eu acredito que essa decisão vai ser definida no jogo da volta. Salvo algum aborto da natureza, digamos assim, de alguém ter uma vantagem muito grande nesse primeiro jogo. É um jogo que as duas equipes vão se respeitar e a gente sabe que vai ser difícil jogar no contra-Avenida. Eles também têm confiança no que eles estão fazendo, mas a gente joga em casa e espera fazer um bom trabalho. O Lajadense teve uma crescente importante na competição. Evolução fundamental que veio na sua maioria da força de vontade dos jogadores e da equipe. O ambiente que a gente tem aqui de vestiário sempre foi muito bom, desde o primeiro dia. Eu não me recordo de algum problema sério que a gente teve que corrigir durante o trabalho. É natural alguma insatisfação, principalmente daqueles atletas que não estão jogando. Mas a maioria jogou, então todo mundo se sente útil no grupo. Entre eles é um ambiente muito bom. A gente tem convivido muito junto nesses últimos dias. Não só agora nesses jogos contra a Avenida, mas já contra o Pelotas, depois que a gente conseguiu a classificação. Duas partidas dividem o time de Lajado da Série A do Gauchão. Jogos que começam a escrever o futuro da equipe no próximo ano. Copa do Brasil. Hoje os gaúchos têm uma noite decisiva. O Grêmio joga no Rio de Janeiro. Pela Copa do Brasil, o Grêmio pisa no Maracanã para enfrentar o Fluminense em partida decisiva. No jogo de ida, o Grêmio venceu por 3 a 1, o que lhe dá uma vantagem de poder até perder por 1 a 0. O time carioca, comandado por Abel Braga, precisa vencer por 2 a 0 ou 3 gols de diferença. A partida, válida pelas oitavas de final, tem início às 7h30 da noite. O tricolor gaúcho é o atual campeão da competição e busca seu sexto título. E nos bastidores, um novo fantasma começou a assombrar os colorados. Desde o início da manhã de hoje, o da Série C, é que a comissão que investigou a suposta utilização de documentos falsos no caso Victor Ramos, concluiu que o Inter fez uso de meios adulterados como tentativa de prova. E a exclusão do clube do Campeonato Brasileiro é uma das punições propostas. O Inter contratou 4 peritos para acompanhar o caso. E dentro de campo, o Colorado precisa vencer o Palmeiras para seguir vivo na Copa do Brasil. O Inter tem o desafio de vencer o Palmeiras hoje à noite pela diferença de 2 gols. A missão não é fácil, principalmente diante da desconfiança do torcedor pelos últimos resultados. Mas o Colorado vai contar com seu goleiro titular, Danilo Fernandes, que retorna e seu comandante, o capitão D'Alessandro. No primeiro confronto, o Colorado chegou muito perto de ter uma melhor sorte na partida em São Paulo. Mas hoje à noite, mesmo diante dos problemas, o clube acredita na vitória e na conquista da vaga para as quartas de final. O jogo é no Beira-Rio e começa às 15h para as 10h. No Banco Colorado, o treinador será o interino Odair Hellman. E quem está no Beira-Rio ao vivo é a repórter Lívia Guilhermano, que traz mais detalhes sobre a movimentação da torcida para o jogo de logo mais. Fala, Lívia. Boa noite, Clarissa. Olha, a movimentação do torcedor está aumentando por aqui, o que chama bastante a atenção, pois ainda faltam mais de duas horas e meia para o jogo. E como vocês podem ver, a chuva por aqui é fraca, porém é insistente. Além disso, o Palmeiras está com vantagem, pois conquistou a vitória em casa no jogo de ida. Tudo isso pode fazer o Colorado desistir da competição e focar em uma recuperação na Série B. Mas para esses verdadeiros heróis que, apesar de tudo isso, ainda vêm apoiar o time, também não custa nada trazer um pouco de solidariedade. Nós vamos mostrar aqui para vocês que no portão 7 do Beira-Rio, a Prefeitura da capital vai estar recolhendo itens doados à campanha do agasalho. É só pegar aquela pecinha de roupa que não serve mais um calçado, um cobertor e aquecer quem sente frio. E quem chegar cedo ainda pode marcar um gol ali junto à estátua do Fernandão e ajudar Porto Alegre a vencer São Paulo no dia do desafio. Mas quem explica melhor é a Clarissa, que acompanhou a movimentação em vários pontos da cidade durante o dia. Voltamos ao estúdio. É verdade. Eu acompanhei Lívia o dia do desafio que agitou Porto Alegre. Desde a madrugada de hoje, centenas de pessoas dedicaram alguns minutos do seu tempo para praticar alguma atividade física. Teve corrida, jogos, brincadeiras e até forró nos principais pontos da cidade. Porto Alegre começou a se mexer desde o primeiro minuto da madrugada desta quarta-feira com a corrida noturna, que teve largada na rótula das cuias. Durante o dia, várias atividades foram realizadas no Largo Glênio Pérez, no Centro Histórico. Escalada, giroflex e até oficina de frevo, que animou esta aposentada. Por causa do frevo. É o frevo aqui em Porto Alegre. Quinze minutinhos do dia do desafio hoje. Sim, estou topando tudo. A empolgação também tomou conta da Secretaria Estadual de Educação com um aulão de dança, o que fez Jordana interromper o serviço de limpeza por alguns minutos. A dança é bastante movimentada, além dela mexer com o teu corpo, ela mexe com o teu espírito e dá mais vontade para a pessoa trabalhar, um ânimo e sempre é bom uma mexidinha, né? Se depender de disposição, os gaúchos têm tudo para vencer o confronto saudável com os paulistas. É claro, em números absolutos eles devem fazer um número bem significativo, mas como é um percentual da população, a gente está aqui fazendo o máximo para que a gente consiga atingir isso. A programação do dia do desafio segue até as nove horas da noite de hoje. Também teve dia do desafio no interior do estado. Nas matérias das nossas parceiras TV Bom Dia e Univats, você vê como é que foi em Erechim e em Lajado. Sair quinze minutos da rotina e praticar uma atividade física. Esta é a proposta do dia do desafio, que também faz com que cidades de todo o mundo possam competir entre si para motivar o maior número de pessoas a aderir a alguns minutos de prática esportiva. Neste ano, a capital da amizade concorre com a cidade venezuelana de Boconó. Mas em Erechim, o dia não havia nem clareado quando a cidade deu o pontapé inicial para o dia do desafio, que foi realizado neste ano sobre rodas. E rodas de patins. Logo após, foi a vez de uma rústica de cerca de cinco quilômetros pelas principais vias da cidade, embaixo de muita chuva. É um dia muito importante, é um dia onde a prevenção da saúde é o mais importante no meu pensamento. E é um dia que a gente convida a comunidade a estar se mobilizando, porque também é uma disputa com a cidade da Venezuela. Então, povo verejitinense, vamos se mexer hoje para competir com a Venezuela e vamos se mexer sempre para a gente ter uma qualidade de vida saudável. De acordo com o Sesc, durante esta quarta-feira, acadêmicos e educação física estarão em empresas, escolas e praças. E também serão realizados jogos de câmbio, dança, passeios ciclísticos e até uma trilha noturna na cidade. Gritaria, diversão e principalmente fazer uma atividade física. Monitores do Sesc e Lajado passaram pelo centro de Lajado e motivaram as pessoas a parar por alguns minutos e fazer alguma atividade física. A gente aqui na loja acha muito bacana esse tipo de movimentação, porque é uma coisa que faz a gente sair do habitual, né? Hoje são pelo menos 15 minutos. Independente da modalidade ou exercício, o objetivo do dia é incentivar a inclusão da atividade física na rotina das pessoas. É isso aí, a gente está hoje com o pessoal num ritmo bastante sedentário, né? Então o pessoal hoje preocupa muito ficar mexendo no celular, ficar mexendo no computador, né? Então a gente vem com essa proposta, né? Esse projeto todo aí no mundo todo, de mexer com o pessoal, tirar o pessoal do seu conforto, da sua zona de conforto, para esse desafio aí, né? Que é se mexer. Eu acho muito importante, tanto pra te movimentar, sair do teu comum, assim, né? Porque a gente tem uma rotina no trabalho. Isso dá um novo ânimo, uma motivação diferente. Então o exercício, ele faz isso, né? Ele te motiva de uma maneira diferente. A gente que trabalha com esportes vê bastante isso, então super válido, muito legal. Divertido mesmo. É isso aí, todos os gaúchos mobilizados para o dia do desafio. E a gente fica por aqui, vem agora o Panorama. Até amanhã, às 7 da noite. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho